O meu tropa eu hoje acordei no Dubai Duas malucas na cama do pai Abro uma porta porque hoje eu sou rei Do que eu não sei daqui eu não saio Proca na boca e não ouço um baralho Que a vida é outra na cana eu não caio Nunca é vida louca Que é vida boa Dinheiro está na conta Eu estou pronto para o baile Sulta-me a guita que eu escrevo tembrado O meu futuro era cana ou andai-me Peto um ensaio na tua cadela Que se ela quiser gera vou ligar para a 9 Vida casada chega a dizer olá Naná, eu digo olá, é touro Já sentou mas sou um surfista Para outra marinha cabeça problemática Dizem que é da genética Sou viciado em matemática Hoje só jogo com táticas E a minha veia poética Sofrem da menésia Como é que podem esquecer também a peripécia Porque há homens que abriram o caminho Para o rap na tua parceira amém A minha família da mo gang tropa A minha família da mo gang tropa Eu estou a encher a maleta mas também quero encher a conta da cota A minha família da mo gang tropa Nunca vendi a caneta Licença capeta tu abre uma porta A minha família da mo gang tropa A minha família da mo gang tropa A minha família da mo gang tropa Eu estou a encher a maleta mas também quero encher a conta da cota A minha família da mo gang tropa A minha família da mo gang tropa Eu nunca vendi a caneta Estou pronto para o jogo eu sempre fui player Eu chamo a tua canuca pequena sereia Sem brincadeira Se ela te foge de noite é porque eu quero a ceia Então assim seja Sinto o meu cheiro na boca da tua parceira O programa da foca Eu quero é dinheiro e se não tens vida tocado a boca A tua querida na minha toca E a minha guita bem investida O meu fetiche é contar notas Para que nada falta a minha família É o peso da firma E quem foi de perto confirma Eu nunca fui homem de muita mistura Porque esta cultura é só chupa pilas Hoje eu tenho um jacuzzi no quarto Mas já tomei banho com balde Na zona morrer é barato Os homens lamaram por caldo Sofrem de amnésia Como é que podem esquecer também a paribécia? Porque aos homens que abriram o caminho Bro rap na tua parceira A minha família da mo gang tropa A minha família da mo gang tropa Eu estou a encher a maleta mas também quero encher a conta da cota A minha família da mo gang tropa A minha família da mo gang tropa Nunca vendi a caneta Licença capeta tu abre uma porta A minha família da mo gang tropa A minha família da mo gang tropa Eu estou a encher a maleta mas também quero encher a conta da cota A minha família da mo gang tropa A minha família da mo gang tropa Eu nunca vendi a caneta A minha família da mo gang tropa A minha família da mo gang tropa A minha família da mo gang tropa Eu sou louco, mas você sabe o que é isso? Eu não dou uma fã.